Olá, começa agora o Desbravando Taubaté e neste primeiro programa de 2024, a gente vai relembrar os melhores momentos da primeira temporada em 2023, ainda acompanhar os bastidores do programa e ver o que vem por aí na programação da segunda temporada. Vem com a gente que o Desbravando Taubaté está começando! A gente dividiu esta apresentação especial em cinco temas, que foram os principais assuntos dos nossos roteiros em 2023. E para começar, a gente vai falar de roteiros históricos. O Desbravando Taubaté começou a temporada passada no Museu da Imagem e do Som de Taubaté. Nós conhecemos os espaços dedicados à TV, à música, ao cinema e à fotografia. Agora, eu vou mostrar os bastidores de como foram as gravações no espaço da rádio. Fabiana, quem visita aqui o Mistal, o que vai encontrar aqui na sala de rádio difusão? Aqui nesse espaço, que ele é um pouco reduzido, justamente para lembrar um estúdio de rádio. Logo na entrada, a gente vê a imagem da Radica, que é a mascote da rádio difusora. E logo aqui nessa mesa, a gente encontra alguns itens do que a gente poderia encontrar na rádio. Então aqui a gente tem um console de áudio, a gente tem a famosa placa do silêncio no ar, para simular aquele clima de gravação da época. A gente tem alguns gravadores, a gente tem uma cartucheira aqui também. E alguns outros objetos, para controlar a frequência de transmissão da rádio. Além desses objetos, aqui ao fundo, a gente tem a figura da Madalena Guizar, ela num palco, para simular os programas de caloros, quando as pessoas iam se apresentar na rádio. Além do Mistal, fizemos um outro roteiro histórico, que foi um dos programas mais assistidos da história da TV Câmara Taubaté. O programa contou pontos, muitas vezes desconhecidos pela própria população. E a gente vai conversar com o Renan Rosa, que é o auxiliar de operações. Renan, seja bem-vindo aqui. Obrigado. Faz parte da nossa equipe. Conta para a gente os bastidores, como foi fazer parte deste programa histórico. Foi um prazer, né? Até pelo motivo de estar chegando recente na cidade, conheci os pontos também que eu não conhecia. E um ponto que me chamou mais atenção foi o Cruzeiro do Firmino, que tem uma história bem relevante para a cidade. E às vezes é um ponto que as pessoas no dia a dia passam ali e nem sabem que tem uma grande história por trás, né? E trabalhando como cinegrafista, qual que é o maior desafio nas externas? Como a gente atua um pouco nessa vertente jornalística também, então a gente chega em muitas locações sem ter visitado antes, né? Então o desafio é a adaptação constante que a gente tem que ter durante as gravações. Renan, quero agradecer a sua participação, parabenizá-lo pelo seu trabalho, viu? Tá, obrigado. Eu que agradeço. E a gente continua falando ainda de roteiro histórico. Agora a gente vai lembrar de um momento do programa muito importante, que foi a morte do Firmino, narrada pelo Márcio Carneiro. O Carlinhos, conversando com seu pai, pede para que o Firmino venha até a cidade de decidir situações que até então só os donos decidiriam. Situações essas de cartório, entre outras coisas. O Firmino veio, fez o que lhe foi dito, né? E foi almoçar. Coincidentemente, o Pedro estava presente. O ódio dele, vendo o negro na qual ele detestava, liberto. Uma posição superior até. Uma posição superior, inteligente, amado. Ele baixou o chapéu dele e ficou ali tendo pensamentos, infelizmente, horrorosos. No outro dia, a polícia esteve na fazenda do Palmares para dar uma notícia da morte do Firmino. O Pedro foi até a delegacia, todo choroso, todo destruído, todo empoeirado, todo sujo. E ele mesmo relatou para a polícia tudo o que ele fez com o Firmino e se entregou. Agora a gente segue relembrando os melhores momentos da primeira temporada, mas falando de religiosidade. O programa desbravou diversos pontos de fé no município. Um dos grandes feitos da nossa equipe foi ter tido acesso às relíquias, tanto no santuário quanto na catedral. É o que a gente vai acompanhar no VT a seguir. Na igreja de Santa Terezinha, o programa teve acesso às relíquias da santa e também às relíquias dos pais dela, que são São Luís Martã e Santa Zélia. No santuário, há um pedaço do hábito, do cabelo e do osso de Santa Terezinha. No caso dos pais, as relíquias estão no mesmo relicário. É um pedaço de roupa de cada um dos santos. Na catedral de São Francisco das Chagas, o programa teve acesso a outras relíquias, como a de São Benedito, São Luís Gonzaga, São Vicente de Paulo, São Francisco das Chagas, Santa Clara de Assis e também relíquia de Santa Tereza d'Ávila. Quando o assunto é espiritualidade, Taubaté tem uma rica história para desbravar. Agora eu vou conversar um pouco com o Raul, que faz parte da nossa equipe na área de finalização. Seja bem-vindo, Raul. Obrigado pelo convite. Como que é ver seu trabalho em Dauar na TV? É muito gratificante a gente poder ver um programa de esporte sendo finalizado da melhor maneira possível para que o público possa assistir. E toda a produção por trás também foi muito legal ter participado. Você participou de vários programas. Qual que chamou mais atenção? Catedral, Santuário ou a Capela? Eu acho que o Santuário da Santa Terezinha foi o mais impactante, assim, na minha visão, porque a arquitetura do lugar ajudou bastante no resultado final, os elementos, todos os itens, as cores do lugar. No momento da finalização, acho que foi o mais impactante para mim. Raul, obrigado pela sua participação, viu? Parabéns pelo seu trabalho. E a gente continua falando de religiosidade. Lá no roteiro histórico, a gente também foi na Capela de Santana e conheceu detalhes do rito bizantino. E a gente tem um rico material. Agora a gente vai ver um trecho inédito que não foi ao ar no programa e você vai acompanhar aqui nesta apresentação especial. Aqui acontecem duas festas importantes, né? Dedicadas à Santana. Quais são essas festas ao longo do ano aqui? Nós fazemos duas festas, que é Santana e São Jorge, diferente do rito latino. O rito latino também comemora Santana. A diferença que eu falei para vocês é do dia só, né? E São Jorge, os latinos praticamente abandonaram a comemoração de São Jorge. E nós nunca abandonamos. Tem alguns lugares que ele é conservado, né? Por exemplo, na Bahia existe muita devoção a São Jorge. No Rio de Janeiro existe muita devoção. Mas na grande maioria das paróquias latinas ele foi completamente esquecido. O Desbravando Taubaté explorou diversos pontos aqui no município. Fomos até a escola Fego Camargo conhecer a história da instituição, dos professores e dos alunos. A gente vai agora acompanhar uma apresentação especial de piano feita pelo professor Daniel da Fego Camargo. Eu apresentarei um trechinho de uma obra de um compositor taubatiano, um dos fundadores da escola Fego Camargo, o professor Ives Ruzner Schmitt. Essa valsa, ele chamou de valsa número 2 posteriormente, ele a compôs com 12 anos de idade, por volta de 1945. Vou tocar um trechinho para vocês. Fego Camargo, o professor Ives Ruzner Schmitt. Fego Camargo, o professor Ives Ruzner Schmitt. Outra aventura foi conhecer as instalações do BPMI. Visitamos a primeira escola pública de trânsito do Vale do Paraíba, aqui em Taubaté, e também tivemos uma ótima experiência na ecoterapia. Para falar mais sobre deste programa, a gente vai conversar com o Vitor Taveira, que é auxiliar de operações aqui, faz parte da nossa equipe. Vitor, obrigado pela presença. Obrigado a você, Josivaldo, pelo convite. Como que foi a sua vivência e experiência neste programa especificamente sobre ecoterapia? Foi muito interessante conhecer ali o trabalho que é desenvolvido pela ecoterapia, que é um serviço de utilidade pública que é feito ali nas dependências do BPMI. Vitor, qual é a maior dificuldade ou desafio do trabalho nas externas? Olha, eu acho que a maior dificuldade é o tempo limitado que a gente tem ali para fazer a gravação, preparar tudo de uma forma bem ágil e que saia o melhor resultado possível em termos de iluminação, enquadramento. A gente quer agradecer a sua participação aqui e parabenizá-lo pelo trabalho. Eu que agradeço. Obrigado, Josivaldo. A gente continua falando sobre este programa da ecoterapia. A gente conversou com a fisioterapeuta do espaço e ela falou sobre os resultados que as crianças e os praticantes têm dentro do programa. Agora a gente vai acompanhar este trecho que não foi ao ar na temporada de 2023. Ele é inédito e você acompanha junto comigo aqui nesta apresentação especial. Daniela, o serviço aqui foi recentemente inaugurado. Ele já acontecia lá no Itaim, como você falou para a gente no começo. Mesmo sendo recente, você já tem notado resultados positivos nos pacientes, nos praticantes que você está atendendo junto com a equipe? Sim, já tenho notado bastante diferença, inclusive de um paciente que a mãe relatou que percebe que ele está bem mais confiante na escola, bem mais confiante em casa. E há umas três semanas, mais ou menos, nós começamos a trabalhar com ele na postura invertida, que é ele olhando para trás, ele gira o corpo, né? Ficou olhando para as costas do cavalo e na semana passada ele simplesmente virou sozinho e ficou na postura, né? Então é você ver mesmo como vai de encontro com o relato da mãe e o que a gente está conseguindo perceber ali e isso é muito bom. É gratificante para você enquanto profissional, né? É muito gratificante. Depois do intervalo a gente conta mais detalhes da primeira temporada do Desbravando Taubaté, as histórias do Cavex e da cultura local e ainda as novidades da segunda temporada. Fica por aí que a gente volta já já. Estamos de volta com Desbravando Taubaté e neste primeiro programa de 2024 estamos fazendo uma apresentação especial, relembrando os melhores momentos da primeira temporada, acompanhando os bastidores do programa e o que vem por aí na segunda temporada. Tivemos acesso a diversas instituições no município e todas elas nos receberam de braços abertos, entre elas o Cavex. A organização militar abriu as portas da caserna e nos revelou curiosidades até então inéditas na TV. É o que a gente vai acompanhar a seguir. O Desbravando Taubaté foi até o Cavex, o Comando da Aviação do Exército. Lá, pudemos gravar imagens feitas pela primeira vez por uma equipe de TV. Procedimentos de manutenção de aeronaves, troca da blindagem, Várias práticas de voo, como decolagens, pousos, voos pairados, e manobras de emergência, como treinamento para falha de rotor. E a gente continua falando sobre o episódio do Cavex. Eu vou conversar agora com o Vitor Reis, que é editor do programa. Vitor, seja bem-vindo. Obrigado, José Osvaldo. Eu que agradeço. Conta pra gente como foi participar da edição deste programa. Cara, foi um desafio. Eu nunca tinha pego um vídeo com uma duração tão grande pra fazer, né? 30 minutos é um programa grande pro padrão que a gente tem aqui na TV. Então foi um desafio. A complexidade do programa, né? Tem muitas camadas, tem muita coisa. Informação, trilha sonora, enfim, foi bem difícil. Mas é gratificante também quando a gente vê o programa completo. A gente vê que não perde nada pra um programa de TV grande. A gente viu que você falou do Cavex, né? Da sua participação. Temos outros editores, mas quais outros programas do Desbravando você ajudou a editar? Eu fiz também o Feu Camargo, o Santa Terezinha e o Roteiro Histórico. Quero parabenizar pro seu trabalho, fazer parte da nossa equipe. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado. A gente continua falando desse programa especial sobre o Cavex. E agora a gente vai rever uma parte do programa em que eu estive lá no simulador FTD Fenec. Vamos acompanhar. E agora a gente está aqui num simulador que é o FTD Fenec. Coronel, esse simulador que a gente tem aqui tem em outro lugar do país ou é só aqui em Taubaté? Eu posso dizer que o simulador que representa a Air Live Fenec no nível que nós estamos aqui só tem aqui. Existem outros simuladores, algumas outras empresas que ministram a instituição de voo, mas são um pouco diferentes, não são exatamente eles. A gente está nesse galpão aqui nesse espaço, tem toda essa estrutura aqui. Igual a esse espaço que a gente está aqui, quantos outros nós temos nesse ambiente? Igual a esse FTD, nós temos mais cinco, ou seja, que representam o Fenec, que é a aeronave da escola, a nave do centro de instrução. E temos mais três simuladores que são simuladores de Pantera, que são de outro modelo de aeronave. Além disso, nós temos um simulador Full Motion, que tem movimento, que também é representativo do Fenec. Então, no total, são cinco FTDs sem motion, sem movimento, mais um com movimento e três de Pantera. Chegamos ao último tema dos nossos melhores momentos da primeira temporada e vamos falar de cultura local. E para falar desse assunto, não poderíamos deixar de fora as figureiras de Taubaté. Então, a gente vai rever agora este momento especial do nosso programa, que foi ao ar em 2023. Bem, aqui no Desbravando Taubaté, a gente também coloca a mão na massa e a Alete vai me ensinar passo a passo como faz uma dessas figuras, que é a Joaninha. Alete, você pode me ajudar? Com certeza, posso sim, é um prazer. Primeiro você vai fazer a bolinha. Depois da bolinha pronta, você vai bater na mesa e você vai fazer uma marquinha na parte de baixo. E com o palito, você vai fazer o rosto da Joaninha, que é uma marquinha só, você não precisa apertar. Aí faz uma marquinha nas costas, que é a marquinha da asa, né? Você pode fazer tipo um Y. Com a tampinha da caneta, você pode fazer o olho. Você faz uma bolinha, depois outra bolinha, depois meia bolinha, depois meia bolinha e a boquinha é uma meia bolinha. Isso aí, ó. Parece que tá rindo pra você. Aí você faz as bolinhas do corpinho dela. Depois das bolinhas prontas, você vai colocar as anteninhas, que são aqueles araminhos. Mais umas bolinhas em cima delas. Já posso me tornar figureira aqui da casa, Arlete? Pode sim, quando você quiser. E ainda falando de tradições locais, o programa foi até Quiririm e fizemos dois programas especiais na colônia italiana mais famosa do Vale. Pra falar mais sobre este programa, a gente conversa agora com o Eric Lopes, o nosso produtor. Muito obrigado, Josivaldo, pelo convite. Eric, conta pra gente qual é o desafio da produção em Quiririm. O desafio ali foi conseguir pessoas que pudessem vir até nós e contar as histórias. A gente conseguiu o seu Alair, que é aquele senhor de 93 anos, morador, nascido na colônia de pais italianos. E a gente conseguiu também a Marise, que foi muito gentil pra trazer a culinária italiana pra gente. Ela tinha uma viagem marcada no dia da gravação. Chegou mais cedo pra ajudar a gente. Trouxe as comidas típicas ali de Quiririm. E a gente pôde, obviamente, depois saborear essas comidas. É, foi um dos programas mais saborosos. Ainda falando de Quiririm, o seu Alair Corbani, que o Eric acabou de lembrar aqui pra gente, contou muitas histórias. Mas o nosso programa tem só meia hora no ar e não deu pra contar todas as histórias dele. Então a gente separou um trecho inédito que conta mais das façanhas dele no Esporte Clube Quiririm. É o que a gente vai acompanhar a seguir. Vocês eram famosos aqui em Quiririm, vinha muita gente assistir, vocês iam jogar em outros estados. Na minha época, as moças iam assistir jogos, sabe? É uma soquinha eficazinha. Então eu tinha muita torcida, gostaria de futebol. Então eu joguei dos 15 anos até os 45. Depois fiquei diretor de 58 até 68, com diretor de esporte. Mas nesse intervalo de 50, 45 mais ou menos, por desavença com o futebol, parou o futebol. Aí formamos um time de rua, com o nome de nacional, de 50, sabe? Então eu já estava lá dois ou três vezes, foi um time que comprou uma camisa, porque eles não emprestaram a camisa pra gente. Se eu disse um gadiol, ela falou assim, olha, eu podia ceder isso pra você, mas o Quiririm tem nome, né? E vocês vão jogar aí, pra baixo e pra cima, e não fica bem. Vamos fazer uma lista aí, eu ajudo, vocês compram uma camisa diferente, e formam o seu time de rua. Ele formou um time, a faixa azul, no nome de nacional. Aí jogamos, começamos a jogar. Até o jogador do Corinthians, o Belfar, ele vinha passar férias em Quiririm, chegava bem ali pra jogar de domingo ali, sabe? E com este VT do seu Alay Corbani, a gente encerra o assunto cultura local. Quero agradecer o Eric e parabenizar pelo trabalho. Muito obrigado, Josibaldi. Antes de nos despedir, eu gostaria de perguntar pra você quais foram os seus momentos mais marcantes do programa de Bravão no Tabaté. Olha, Eric, foram vários momentos marcantes, mas eu não poderia deixar de agradecer as pessoas que nos ajudaram nas externas. Principalmente a historiadora Fabiana Pazzini, que colaborou bastante com o nosso programa em várias edições. E agora também, é importante a gente lembrar que os erros, os micos, fizeram parte de toda a nossa temporada. Isso deixou a nossa equipe muito mais leve. Então a gente preparou um VT especial, que mostra um pouco mais desses bastidores, e a gente vai acompanhar agora, juntinhos. Estamos de volta com Desbravão do Tabaté, o programa que explora os quatro cantos da cidade. Gente, nós estamos aqui no primeiro santuário do mundo, dedicado à Santinha das Rosas. Quando a gente fala de culinária italiana, a gente está falando de quais características? É, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. O que que eu fiz errado? Um, dois, três, versão... Olha, gravar em aeroporto de Guarulhos seria mais silencioso. Desbravão do Tabaté vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta. Não saia daí, porque ele bateu na câmera. Aí vocês querem que eu me concentre, né? Vamos lá. Um, dois, três, voltou. Agradeço a sua companhia, te espero no próximo Desbravão do Tabaté. Muito obrigado e até lá! E aí, tá gostando da nossa aventura, desse roteiro? Ah, tô falando que não. E vai contar pra gente como era a vida aqui na colônia, lá na infância, adolescente, e toda a vida errei. Estamos de volta com Desbravão do Tabaté, o programa que explora os quatro cantos da cidade. Hoje a gente tá fazendo um roteiro histórico e cultural. Para de rir, Eric. Desculpa, edição. Desculpa, câmera. Desculpa, pai e mãe. Depois de acompanharmos os melhores momentos da primeira temporada e imagens inéditas, agora a gente vai dar um aperitivo do que vem por aí na temporada 2024 do Desbravão do Tabaté. Vamos conhecer mais do mundo caipira através do turismo rural, desbravar os caminhos que nos levarão até a Pedra Branca, conhecer pontos ecoturísticos e caixoeiras. E ainda tem a presença de animais exóticos e silvestres. E tem muito mais esperando por você na temporada 2024. Música 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 E antes de encerrarmos essa apresentação especial, não poderia deixar de mencionar toda a repercussão do programa Na Cidade. Em nome de toda a equipe, quero agradecer todos aqueles que nos assistiram e parabenizaram por nossa primeira temporada. Gente, também eu quero aqui agradecer, fazer um agradecimento especial à TV Câmara Tabaté pela excelente matéria, excelente matéria, que eu tive o prazer de assistir, que se chama Desbravão do Tabaté, Miss Tal. Qualidade, o repórter que eu esqueci o nome dele, mas o repórter fantástico, com conteúdo, com simpatia, mostrando ali o Miss Tal, o que é o nosso Museu da Imagem e do Som de Tabaté. Parabéns à TV Câmara Tabaté, também agradeço muito a menção ao nosso ponto de cultura Madalena Guizar, e pelas palavras tão maravilhosas que descreveram, que o repórter, o apresentador, se referiu à nossa grande, eterna, saudosa e maior musicista, que foi a Madalena Guizar. Então, parabéns à TV Câmara Tabaté por esse programa, e que venham muitos e muitos mais programas, com essa qualidade e com essa competência jornalística e audiovisual. Parabéns, TV Câmara Tabaté, parabéns. E tem muito mais esperando por você na nossa segunda temporada. Desde já, deixe o convite para o nosso próximo programa. E não se esqueça, os programas inéditos vão ao ar entre os meses de fevereiro e junho de 2024. Um grande abraço para você e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho